Lúcia Soares também falou da Bárbara e hoje ela participou de um evento das Mulheres Progressistas onde ela foi homenageada pelo partido e ela falou assim num tom de despedida e eu quero saber do Ari se ele acha que ela está se despedindo aí do PP ou se ela está se despedindo só do mandato mesmo. Meu julgador é o Ari. Olha, Ari, você foi escolhido para... Tem sonora com ela? Tem a entrevista. Vamos lá. Roda. Hoje eu estou aqui sendo contemplada com homenagem de Mulher Destaque mas ao mesmo tempo eu estou me despedindo. Despedindo desses mandatos. Quatro anos de muito aprendizado. Honramos cada voto com muito trabalho. Prestando conta desses quatro anos de mandato e agradecendo o progressista por ter me feito realizar esse sonho. Uma pergunta mais parecida é uma despedida do próprio progressistas. É isso também ou a senhora vai permanecer no partido? Quero dizer que o trabalho continua. É... Costumo dizer que isso aqui vai além de um sonho. É um projeto de vida. Continuar trabalhando pelo Piauí. É você, Farol. Claro que é. Ela... A resposta, se ela não fosse sair do progressistas, seria o seguinte. Não, de forma alguma. Não. Esse é o meu partido? Se eu sou azul, esse é o meu partido e nele eu continuarei. Ela diz, pausa dramática, né? O trabalho continua. É um projeto que é acima de sigla. Então, sim. O compromisso é com o trabalho, não é com o partido. O partido pode ser outro. O importante é o trabalho continuar. É o trabalho, né? E eu perguntei também... Da Bárbara. Da Bárbara, nos carrinhos, aqui no Jogo do Poder. Da Bárbara. Perguntas... Pergunta de Apoliana para a Lucy sobre Bárbara. Muito feliz de Bárbara ter conquistado esse sonho, que não é só o sonho dela. É um sonho de todo piauiense, né? Um sonho de Firmino, que não era um sonho, é um sonho coletivo. Então, estou muito feliz de ela estar se colocando à disposição da população para 2024, né? Uma mulher guerreira, né? E dizer para vocês que nunca subestime a importância e a garra de uma mulher na política. A gente pode ver, inclusive, Bárbara disputando aí com um 45? É uma possibilidade, quem sabe, né? Então... É uma possibilidade, quem sabe, né? Assim, o 45... Inclusive, conversei rapidamente hoje com o deputado Júlio Arco Verde. O Ari, acho que vai trazer mais informações depois. Mas eu falei com ele sobre... Toma, Farol! Mas eu conversei com ele sobre o... Pega, Farol! A Bárbara estava lá... Não, ela estava no plantão. Ela está no plantão hoje na UBS. E aí, eu perguntei sobre essa questão do 45. Eu disse, deputado, o 45 é um número afetivo, importante ainda para a Teresina? Ele disse, claro, segundo ele, as pesquisas mostram que o 45 agrega pelo menos 20% do eleitorado de Teresina, né? Toma, Farol! E aí... Pega, Farol! Mas você perguntou do 15. Não, faz coligação. Eu perguntei do 15. Eu perguntei do 15 para a Lucie. Ela não foi para ele, não. Eu perguntei para a Lucie. A Lucie disse que era muito cedo falar sobre isso. Eu vou já falar sobre isso aí. Então, ela concordou, né? Só um pouquinho que eu vou já falar de Bárbara, Lucie, mas antes eu vou ter que botar a sua manchete, viu, Farol? Apesar do que a Pauliana fez aí. Não, a Pauliana linkou. É, ela linkou, ela lhe derrubou mesmo. Obrigada, Pei. Ela lhe derrubou mesmo. É a manchete aí do Farol. Vai lá. Júlio da Creta. Bárbara...